Ainda no Nordeste Mineiro, mãe e filho, mãe e filho, foram presos suspeitos pelo assassinato de um homem, isso lá em Ladainha. O corpo foi enterrado em uma cova rasa, em uma plantação de mandioca. É, aí vem o tal do suspeito do homicídio e também ocultação de cadáver, né, Fantônia? Nicomédias, que história, que história. Apenas para atualizar, o jovem de 19 anos, filho da vítima, foi colocado em liberdade. A mãe dele ficou recolhida ao presídio aqui em Teoflotone, à disposição da Justiça. O fato acontece o seguinte, o cidadão, a vítima, o Geovan Lopes Batista, de 41 anos, ele veio até o Teoflotone, onde passou por uma cirurgia na região da coluna e foi liberado na segunda-feira. Voltou para casa, na terça-feira ele sumiu, desapareceu. E aí os parentes deram o alarme a respeito, né, alardearam que ele estava sumido, começaram as buscas. O corpo de bombeiros foi acionado com os seus especialistas em justamente localizar pessoas em região de mata. Foram utilizar todos os recursos disponíveis, mas infelizmente o corpo não, a pessoa não era encontrada com todas as técnicas. Enquanto o corpo de bombeiros Nicometos fazia essas buscas, a polícia militar fazia o quê? A polícia militar fazia os levantamentos e conversava com os parentes. E em dado momento, uma sobrinha começou a desconfiar da situação e aí a polícia conseguiu verificar que os depoimentos, tanto do filho quanto da mãe, não eram coerentes. Eles entravam em choque e a partir daí a situação foi ficando mais complicada por conta desses levantamentos, até que os militares do corpo de bombeiros observaram que o terreno numa plantação de mandioca estava mexido. Característica de alguém ter escavado. Mãe e filho passaram a negar essa possibilidade que alguém tivesse mexido no terreno. E aí, quando foi feita a verificação, encontraram o corpo da vítima. Resultado, chegou a essa conclusão, de que a mulher assumiu a responsabilidade de ter agredido o companheiro dela com pauladas e possivelmente o que provocou a morte do lavrador e a partir daí eles enterraram o corpo. Então, o jovem de 19 anos, que não tinha um bom relacionamento com o pai, foi colocado em liberdade e a mulher assumiu a responsabilidade do crime sob a suposta justificativa de problemas de relacionamento com o companheiro. A Polícia Civil de Ladainha vai fazer as investigações até se apurar a real situação desse crime, um crime que abalou a opinião na cidade de Ladainha. Anico Médicos? É, o que você falou, né? Crime bárbaro, né, Fantoni? Cruel, né? Cruel, sobretudo quando a pessoa revela esse desejo de ocultar o corpo da vítima. É muita maldade, né? É muita maldade. Fantoni, Fantoni. Passa pra Ladainha, Fantoni. Depois você volta aqui, Fantoni.